Vem cá, notícia boa pra você microempreendedor, viu? É verdade, vamos trazer notícia boa, viu? Você que é pequeno empresário, tá? E até pra você que quer ou pretende abrir o seu próprio negócio. A partir de agora, o empreendedor de Foz do Iguaçu terá acesso a uma ferramenta que vai facilitar a abertura de empresas e também promete diminuir a burocracia em diversos órgãos públicos, porque o cara vai abrir uma empresa e é tudo muito chato. É tudo muito difícil e tem muita gente querendo investir na cidade. Veja a matéria que nossa equipe acompanhou o lançamento. Vem cá, você tem noção do que é preciso fazer pra manter essa porta aberta? Ou essa? E que tal esse comércio funcionando? Tudo isso depende de uma logística à parte. Porém, para ter uma empresa, o mais difícil é dar o primeiro passo. E justamente por causa disso é que alguns empreendimentos nem sequer conseguem abrir. O grande vilão é a burocracia. E aqui em Foz, por um bom tempo, ela foi um problema. Pois é, foi. O caminho da mudança agora partiu da assinatura desse decreto, que permite o início da rede SIM. Uma forma de integrar todas as informações de empresas, bem como órgãos públicos e demais entidades, para facilitar qualquer trâmite. O contador dará entrada num único canal, que será a junta comercial, e todos os processos de abertura, alteração e baixa de empresas serão acionados automaticamente para todos os órgãos responsáveis pela abertura de empresas, conforme a necessidade de vistorias. Durante o lançamento do programa, participaram diversas autoridades municipais. A intenção não é prejudicar ninguém, mas sim acelerar os processos e fazer com que os empreendedores tenham acesso aos alvarás provisórios e possam começar de cara a trabalhar. No ano passado, a situação trouxe muita polêmica. Eventualmente, pessoas que desejavam abrir as suas empresas não conseguiam ter acesso a alvarás provisórios e atrasavam o início das atividades. Agora, dessa maneira, será possível ter acesso a todas as informações de forma integrada. Com a entrada única de dados, simplesmente você vai entrar uma única vez com a documentação. Essa documentação estará disponível para todos os órgãos interessados e o empresário já terá o seu alvará provisório em mãos e estará com condição plena de trabalhar. O município e os órgãos responsáveis é que terão 180 dias para fazer as fiscalizações nessas atividades consideradas de baixo risco, que são a maioria das empresas. E a gente espera que continue funcionando também a agilidade na liberação de outros alvarás, por exemplo, como o do Corpo de Bombeiros, que muitas vezes tem empresas que demoram para inaugurar porque tem que passar pelo crivo lá do Corpo de Bombeiros. Então, a gente sempre está falando disso, mas agora, ano passado, já teve algumas mudanças, parece que o negócio está andando mais rápido. É importante, entendeu? Em tempos de crise, o cara quer investir, o empresário, o comerciante quer acreditar, gerar emprego na cidade. Aí tem muita burocracia e o cara acaba desistindo, né? O cara acaba desistindo. Então tem que facilitar a vida mesmo, tá?